Pessoal, voltando só um pouquinho pra vocês verem, tem uns trechos nessa MG dos excedores, no sentido hipótese, tem que ter muito cuidado, porque devido a firma vem atrás de lá trabalhando, e os fluxos de viva aqui, graças a Deus, aumentou muito, porque isso é um fluxo também que diminui muito o KM de distância, quando os carreteiros gostam do passado, que também vai economizar, a gente percebe que tem esses camaleões aí, que eles fazem uns cortes no meio da estrada, fazendo andulações perigosíssimas, essa é a situação de poeira aí, então isso aqui você tem que estar ligado, antenado mesmo, se você quiser sobreviver aqui, principalmente à noite, o perigo aqui é uma coisa bruta, na parte da noite, a parte da noite aqui é onde o perigo mora, né, o perigo espremeroso, aí ó, ó o percurso na carretona desse, ó o segredo de rio, tem uns pacientes, mas um carro pequeno não passa aqui, ó, um carro pequeno não passa, aí, o trem, tá vendo? Muito bom mesmo, parabéns. Esse ponto 3, que eu recomendo a dizer, tem um pouco de valdela, ainda mais chegando aqui na ponte molhada 2, até então, eles nunca fizeram ainda, né, e nem sinalizou a ponte, a futura ponte vai ser aqui, no córrego das pedras, e aqui tem uns curvas acentuadas e alongadas, né, aprofundadas aí com o bachão aí. Só para lembrar vocês aqui, aqui nesse trecho aqui, a ponte também vai ser desviada um pouco aí, né, no mesmo trecho que passa a ponte, acredito eu que mais ou menos nesse espaçamento aqui, a ponte vai passar aí do lado aí, ó, mais ou menos, uns 15 metros do outro lado aí, eu direcionando aqui, reto, porque ela vai sair da direção da ponte molhada, mais ou menos, uns 30 metros mais ou menos.